É, outra pergunta, é, quando vai fazer os olhinhos, que tinta usar, tá? Então, vocês vão usar a tinta que vocês têm. Eu vou abrir minha caixinha da bagunça aqui e vou mostrar o que eu uso, ó. Eu não faço propaganda de marcas de nada, tá? Então, aqui é porque essas que eu tenho aqui. Então, eu uso tinta pra tecido, tá? Tinta PVA, deixa eu ver se eu tenho um cubinho diferente aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu ganhei da Tânia, tá? Então, é tinta PVA, que é a base de água. Então, não é indicado se você for lavar, mas os olhinhos das bonecas não saem, tá? E tinta pra tecido, tá? Ó, tinta aqui, Acrilex, esse aqui da Yara, esse aqui da Duna Atelier, tá? É as tintas aqui que eu tenho, certo? É, as pessoas perguntam também, vamos falar de olhinho, né? Blush. Eu uso o que eu tiver na mão, tá? Então, tinta pro olhinho, tintas PVA e tinta pra tecido, tá? Essas tintas você encontra em papelaria, lojas de aviamentos, papelaria ali que tem material escolar, tá? É, essas são as tintas que a gente usa pra pintar os olhinhos das bonecas. Deixa eu ver aqui. Uso blush, qualquer blush do I99, blush de marca, tá? Pra fazer as bochechinhas. Uso um pincel pra fazer as bochechinhas. Ou uso uma esponjinha, vocês peguem uma esponjinha, tá? Pra fazer. É, deixa eu ver, é isso aqui, o olhinho. Existe esses pintas bolinhas aqui também, ó, que é muito legal, tá? Ó, você pode fazer as bolinhas. Deixa eu ver. Bolhador. Tem os bolhadores aqui, tá? Vocês já viram eu usando, tá? Esses bolhadores, inclusive, esse aqui é importado, mas tem nacional, que você faz. Tem uns aparelhinhos que a gente pode usar assim, ó, que é feito com caneta, ó, e com aquele... Até, inclusive, se vocês forem... Eu não sei se tá no meu canal ou se tá no canal da Duna, que tem esse... Como fazer esse aparelhinho aqui, tá? Vocês podem olhar, que é fácil. Vocês podem usar o stencil pra pintar o rostinho, ó, tá? É... Caneta Micron, que a gente usa muito pra riscar os rostinhos. Então, em cada aula que eu vou passando aí no canal, eu sempre vou mostrando o material que eu estou usando, tá? Por isso, às vezes, eu faço tudo rapidinho, mas hoje eu falei assim, não, hoje eu vou tirar a dúvida das meninas aqui. Acho que era as tintas, tá? Tá?